Olha, Cris, uma maneira muito mais fácil de fazer abdominal sem prejudicar as costas e a coluna, né? Que é mais importante. Não, e a cabeça fica na posição certinha, cansa menos, porque a antennas abdominal, gente, não conhece quem gosta. Dói mesmo, é chato, é cansativo. Mas dessa maneira não é. Mas tem que fazer, né? Mas não dói tanto dessa maneira não. Não, dói muito menos. Eu perguntei pra eles. Esse é o A-B Training, é um equipamento simples, porém também importado, de tecnologia bem bolada, bem projetada, pra você utilizar aqui na Estética... 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 Bom, vamos dar presente. Vamos. Bolsa pra todas as pessoas que se inscreverem em 7 anos e quiserem a parte mensa-mensa, ok? Agora essa programação que vocês todas vão ter direito a frequentar seriam 2 meses de ginástica, com 7 modalidades de aula, todos os equipamentos eletrônicos, que são vários, e você ganha 15 sessões pra combater botulinha localizada, enrejecimento, massagem modeladora pra ativar suas células, renovar suas células, ativar sua circulação, e você tem também o Form Skin, o Eletro e o Hipoforese, toda essa programação por 2,59, mas é claro que você tem que fazer a reserva amanhã, após as 9 da manhã. Põe o despertador pra te lembrar que amanhã você tem um compromisso com você aqui no Estética Line 531-3844 ou o 543-3550. E outra, gente, 59 reais por mês, tenho certeza que você gasta fácil, fácil em bobagem, em restaurante, e não é? Tô com o lugar, faça da sua vida, uma nova vida aqui no Estética Line. Ai, que prazo linda, veró, foi tão profunda. Tem que ser feliz, vai, sai daí.